Uma ideia inovadora e um time competente. Esses são os dois principais fatores para o sucesso de uma startup. Esse modelo vem ganhando força no Brasil nos últimos anos, seja qual for a área de atuação. A ZAP é uma plataforma que foi desenvolvida durante esse ano que permite a distribuição normal de documentos digitais. Então a gente pega PDFs e transforma em aplicativo. O nome da empresa é Cuponeria, é uma plataforma de cupons de descontos grátis, o usuário pega o cupom de graça, ou imprime, ou leva no celular, apresenta na empresa e ganha um desconto de 50% ou mais. Segundo estimativas da Associação Brasileira de Startups, o país já conta com mais de 10 mil empresas iniciantes. Por causa do alto índice de investimento e dos riscos envolvidos, um novo tipo de negócio foi criado para ajudar os novatos. Uma das maneiras de firmar a empresa no mercado é buscar uma aceleradora de startup. Essa conexão ajuda o empreendedor a criar novas parcerias ter mais contatos e ter uma orientação para tornar o negócio bem sucedido. Instalada em São Paulo, a Aceleratec é uma delas. Durante quatro meses, a empresa ensina ao empreendedor todos os passos para deixar a startup nos trinques, mas só depois que o negócio já estiver há algum tempo na estrada. A gente aconselha o empreendedor a ir um pouco sozinho, ou seja, o time um pouco sozinho, o máximo que ele conseguir, quer dizer, desenvolver o seu produto, colocar o produto no ar, testar o seu produto com alguns clientes, e aí sim procurar um acelerador. Foi o que fez esta startup, que criou almofadas divertidas para o público geek. No ar desde 2011, a loja online só começou a colher os frutos do trabalho depois de dois anos de muito investimento. A empresa surgiu muito no susto. Então, eu não consegui planejar como deveria ter planejado e isso atrapalhou um pouco a evolução, que poderia ter sido muito mais rápida e menos sofrida. É por isso que a principal dica para ter uma startup de sucesso é fazer antes um bom planejamento. Primeiro, é um time muito bom. É um time comprometido, um time completo, ou seja, que tenha competências complementares. O outro ponto é um bom modelo de negócio, ou seja, você conseguir saber como você vai ganhar dinheiro, como você gasta dinheiro e aí por diante. O executivo da Aceleradora dá uma dica essencial para quem quer se dar bem no mundo das startups. Procurar conversar com muitos clientes, ou seja, quando eu falo clientes potenciais, não é com a mãe, não é com a tia, não é com o pai, é com aquele cara que pode comprar o seu produto. Então, você vai bater papo com ele, entender qual o problema dele, não tentar. Você usaria um aplicativo que vai fazer tal coisa? Não, mas tentar. Como é o seu dia a dia? Como é que você lida com isso? Não, mas não. Não, mas tentar. Então, eu vou absorbing isso.